José Castelbranco já reagiu à entrevista que vai dar amanhã na TVI. José Castelbranco está de regresso à TVI, depois de ter dado três entrevistas, a 9 de maio, após ter sido detido e presente a juiz acusado de violência doméstica. Este sábado, 29 de junho, o socialite vai ao Enfamília dar uma entrevista intitulada de Última Verdade, numa altura em que o juiz alterou as medidas de coação e que, por isso, está proibido de viajar para o Zé Luá depois de ter sido obrigado a entregar todos os passaportes. Amanhã, a partir das 12 horas, Maria Serqueira Gomes e Número ao recebem José Castelbranco. Não perca sábado na TVI, a Última Verdade, pode ler-se nas redes sociais da Estação de Podemos de Baixo. Rapidamente, a dedicação encheu-se com vários comentários, mas houve um que se destacou do José Castelbranco, que aproveitou para deixar o recado. Amanhã, piçais luminosas irão engolir seu próprio veneno. Credo, Alminhas do Mal, o Reza e Terço, escreveu. Alminhas do Mal, o Reza e Terço, escreveu. Alminhas do Mal, o Reza e Terço, escreveu.